Olá amigos, beleza? Bom pessoal, vocês estão no canal aqui Andrade Silva e vamos para lá mais para mais uma questão aqui do IBGE, censo 2017 pela banca FGV. Vamos para lá para a questão. A tabela a seguir mostra o número de pessoas que visitaram certa empresa nos 5 dias da semana. Aí vem essa tabelinha aí, segunda-feira foram 35 pessoas, terça-feira 28, quarta 41, quinta 26 e sexta-feira 30 pessoas. Aí a pergunta é, o número médio de visitas por dia são quantos? Bom pessoal, para vocês trabalharem com média, vocês vão ter que somar esses 5 dias aí. Então vamos somar lá, 35 mais 28, mais 41, mais 26, mais 30. Vamos ver quantas pessoas na semana toda. 5 com 8, 13, 14, 20 pessoas aqui, vai 2. 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 4, 11, mais 2, 13, com mais 3, 16. Então 160 pessoas visitaram durante a semana, visitaram a empresa aí durante a semana. Só que a média, nós queremos saber a média por dias. Então a semana foi quantos dias? 5 dias. Então vocês vão dividir aqui este número por 5, 160 dividido por 5. 16 por 5 vai dar 3, 3 vezes 5, 15, menos 16, menos 15, 1, desce o 0. 10 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 5, 10. Então aqui, 32 pessoas. A média é de 32 visitas por dia, pessoal. Então vocês pegam o total, o total de pessoas que visitaram e dividem por 5, porque são 5 dias da semana. Quando vocês dividirem, vocês vão ter a média. Beleza? Espero que tenham gostado. Comente sobre o vídeo e o que achou. E compartilhe este vídeo, pessoal. Chama seus amigos por esse canal, é um canal novo. Mas eu vou estar postando toda a prova do Censo 2017-2010, também resolvida aqui de matemática para vocês. Até sair a prova de recenseador, vocês vão estar fera nessas questões de matemática, beleza? Então letra D aí dessa questão, pessoal. Grande abraço!